. . . . . . . . A Mármula, a Ega É? Oi, Alô! O que é? Quando vai ser isso? É? 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 Hi, Guys! I am Kamalika! Hello, MAM! O que aconteceu com você? Não, não, não. O que aconteceu, Mr.? Eu sou Guburdhan, maim. Guburdhan? Sim, maim. O que você está fazendo? Vamos ver o vídeo embaixo. O que está? Nós tchau. Não, não, não. Aux, não, não. O que está? Eu tô, não. Eu estou tecando. Eu estou tecando! Pena, não. Não, não. Você pode não? Eles estão. Eles estão. Eles estão e a gente. Elas! Eu estamos comentei você. O que? Ah, ah, ah! A-ah, Mr Gog programmer. Dolly, aetry our goods is the same type? This, Mr Gogorton. This is just a seizure. They are pseudo-aarium. So sweet.